Fala aí meus queridos, Patife de volta com Baldur's Gate 3, mais um vídeo que eu acho que vai ser muito importante você ver logo antes de jogar o jogo, logo no comecinho. Estamos aqui na entrada da capela, a porta já tá aberta, eu já vou avançar, eu vou cortar um pouquinho, e por que que tá sendo tão importante? Aqui ó, é o lugar que a gente resgata a Liesel, tá? Eu vou abrir o mapa, que agora o mapa tá incrível. Olha este mapa, parece um mapa de D&D, ficou lindo, né? Puta merda. Tá, então é nesse lugar aqui ó, que a gente tá, certo? Nesse pico aqui. E eu tenho muita certeza de que é por aqui que a gente vai liberar o Respec. Se você tá vendo esse vídeo, se esse vídeo tá no ar, é porque eu acertei a minha teoria de quem é o personagem que faz Respec. Então assim, se esse vídeo estiver no ar é porque você viu com certeza, tá? Se por acaso eu estiver extremamente errado, aí esse vídeo nem vai pro ar, então você não estaria assistindo isso aqui, tá? Então é isso. Mas eu acredito que tá certo. É legal que eu tô fazendo isso em live, isso aqui é coisa que eu faço em off, né? Então tipo, eu nem falaria, tipo assim, ah nossa, se eu estiver errado eu não vou postar, mas sim live. Eu tô pagando o pedágio do chat que tá vendo ao vivo isso aqui na Twitch.tv.br, que acontecerão muitas lives desse joguinho aqui em breve, tá? Beleza, esse combate não é muito legal, tá? É um combate mais chatinho. O que que eu quero tentar fazer, na verdade? Eu vou separar a galera. Esse é o primeiro passo, eu vou separar a galera. Eu vou tentar, esse aqui é um combate muito early game e é um combate difícil no early game, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar passar com um draconato meio furtivo. É um draconato paladino com uma armadura pesada andando furtivamente. Mas é bem possível que se eu conseguir fazer uma ilusão menor aqui, ó... Eu não sei, não, o alvo tá fora de vista, eu preciso enxergar. Deixa eu fazer uma ilusão aqui, vamos ver o que acontece. Ó, eles rodaram, eles rodaram os dados. Mas eles não vieram, beleza, esse é ruim. Tá, eu preciso explodir isso aqui, tá vendo? Isso aqui é muito chato, mano, de alcançar. Mas eu tenho um raio de fogo com o meu draconato e ele vai tancar pra caramba. Então eu vou tentar, foda-se. Vamos ver se vai rolar. Não custa tentar, né? Ó, furtividade funcionou! Vai, atira o raio de fogo! Beleza. Beleza, beleza, deu certo pra caramba, tá? Tá, agora eu preciso calmar. Volta, 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 volta. Já mandou uma fúria ali. Vai tomar. Tá moscando, vai tomar de ladinho. Ó, ó o de ladinho, ó. Tem! Catorzão de dano. Na merda. Nossa! Derrubaram o meu claudro. Porra, o jogo tá muito difícil, cara. Mano, o jogo está muito difícil. Mano, o jogo está muito difícil, cara. Cinebrosa. Precisa aumentar acerto dela também. É óbvio, né? Boa, desorienta aí. Beleza. Puta, que dificuldade nessa luta, hein, chat? Vamos lá, ativar a chavezinha que tem aqui. Chavinha, não chavezinha. Chavinha. Nossa, aquela batalha ali vai ser foda, mano. Eu sei o esquema dessa batalha. Vamos ver se funciona, né? O que é isso? Mas eu vou ter que meter um descanso longo. Não tem a menor condição de... De eu fazer isso aqui do jeito que eu tô. Tô muito meado. Tô sem magia, né? Tô sem slot de magia e tal. Tô na merda, né? Essa é a real. Não é a mais difícil das lutas, mas, né? Vou evitar esse trabalho. Colarzinho de prata. Anelzinho. Aqui mais nada. Não lembro qual das portas que é a correta. Tem uma porta que é uma merda, tem uma porta que é maneira. Tá, calma. Vamos lá. Essa porta aqui eu preciso, mas, por via das dudas, vai que dá merda, né? Vamos lá. Beleza. O mais importante é o botão. Deixa todo mundo no esquema. Abre. Beleza. A armadilha desfeita. Voltamos pro tempo real. Aqui tem uns equipamentos bons também, que eu preciso pegar de toda maneira. Tem uma armadura pesada. Essa rapieira, talvez eu a use também. Por que você não colocou o seu char como primeiro? Dá pra pôr, pô. Dá pra modificar, não dá? É só colocar todos pra seguir ele, assim, ó. Dá, não é mesmo. É que ele desorganiza sozinho, tá ligado? Aí você ficar colocando, dá mais trabalho. Nossa, o Mangual? Eu não lembrava desse Mangual também, não. Deixa eu ver se o Brauma se interessa por este Mangual. Nossa, ninguém tá com visão noturna? Nossa, velho. Vai ter que ser você. Caralho, que estranho jogar de draconato, mano. Beleza, manos. Fizemos ali o desafio. Tem mais um agora pra fazer. Não é dos mais difíceis, não. Mas a gente tem que ficar... Mudaram os magos. Assim, de longe eu já tô vendo que mudaram os magos, tá? Mudaram os magos. Mudaram os magos. Estou apavorado, tá? Quero já dizer antecipadamente que eu estou apavorado. Os magos não, né? Os esqueletos. Eu não sei o que esperar desses esqueletos aqui. Ó, esse tá igual. Tá, vamos lá. Tem os que a gente precisa priorizar. Proteção. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar... Não, vamos mandar todo mundo pra lá. Porque alguém vai ter que visualizar o botão. Ah, não. O botão tá aberto agora. Beleza. Não, não precisa mandar todo mundo pra ver, não. Vamos já separar. O mais chato é esse aqui de baixo, né? Esse guerreiro da tumba, ele é muito forte. Então, vamos tentar matar todos. Eu vou começar colocando esse aqui. O Astarion, ele vai ficar nesse canto aqui, ó. Porque esse canto ele vai matar ele, ele vai matar esse e ele vai ter high ground pra pegar o cara de baixo. O Gale, eu vou mandar ele pra cá. E quem vai abrir a porta vai ser a Umbrauma. Beleza. Pode deixar todo mundo furtivo. Ah, não. É Umbrauma não, né? Ah, eu acho que até Umbrauma pode ficar escondida. Vou tentar, não conta. Beleza. Não, acho que tá igual mesmo. Mudou um pouquinho a cor, né? Eles eram todos meio que iguais. Tá, acharam já o Gale. Beleza, isso é um problema. Vamos finalizar esse primeiro aqui. Esse vai tomar uma só e vai cair. Beleza. E eu entrei na briga com você. Astarion. Vou posicionar você um pouco melhor aqui, hein? Melhor que a gente conseguir, eu vou ter que te posicionar. Beleza, o Astarion entra na briga também numa posição boa. E a Umbrauma tá furtiva, velho. Pô, isso é muito bom, cara. Deu certo. A gente vai tentar mandar daqui de cima. Ah, 88%. Ah, nem ferrando, cara. Quanto que ela tirou? Tirou 6 com mais 2, mais 2, mais 3. Deu 13. O Serra do Bicho é 15, cara. Nossa Senhora, velho. Tá. Encerrar o turno mesmo. Pô, dá-lhe bolada. Trintinha de dano, velho. Que delícia. Vamos ao nosso Head of Ground. Ah, não. Você tá sem rodada, né, filhão? Você até teria um ataque extra aí, mas eu vou acabar não usando agora. Consigo chegar naquele Comédia ali? Acho que eu consigo, hein? Ah, não, pô. Mosquei. Mas tudo bem. Porque ele é o meu paladino. É importante que ele puxe a briga aqui. Nossa! Passa do meu CA-17 aqui, filho. Com a arma de duas mãos. Tadinho dos esqueletos. Tá tudo bem matar o que tá morto? Acho que sim, né? Pô, na real, eu ia... Mano, não ficou muito difícil essa briga aqui, não. Pensei que ia ser mais. Pô. Pegar leve. Economizar recurso aqui. Ah, filha da mãe, velho. Ah, mas tira a concentração dele, que belezinha. Ah, sabe o que eu posso tentar fazer ainda? Uma facadinha extra. Ah, não chega. Puta que merda, tá. Tá, mano. E você aqui, você tem uma bela briga. Ainda não liberei Divine Smite, né, mano? Vou jogar ele aqui pro meio. Só pra chamar a atenção. É, vou tentar mandar uma chama sagrada aqui. Tem! E podemos dar uma avançadinha aqui e vamos esperar. É, o Guerreiro da Tomba usou o ataque com mão ábil em Claudrogo. É, ele tirou... Ele precisa de 17, mas ele rolou um vintão. Ele rolou 18, na verdade, mas ele tem um bônus de mais 2. É, cara... Eu vou tomar. Eu vou tomar, eu vou tomar porque... Vou guardar essa magia pra uma situação mais crítica agora, porque a gente vai ter mais umas briguinhas pra entrar. E acho que não tem a necessidade de... Ah, é sério, mano? O que você tá sem ângulo pra acertar, filho? Mentira! Que patada, velho. Eles redropam o loot, né? Isso que é bom. Mas vamos lá agora, seguindo. Meu draconato é top, fala tu. Beleza, e agora é a hora. Vamos ver. Eu acho que é ele que vai tá fazendo o respec agora no jogo. A live não vai ser postada no meu canal. Eu tô fazendo já vídeos, tá? Mas a live vai ficar aqui, salva na Twitch, pra vocês assistirem depois. Qual o valor de uma vida mortal? Me assustei um pouco com essa parte de rastejar pra fora da tumba. O que você é? Eu não sou o mesmo que aqueles que foram mortos. Se isso é o que você perguntas, você responde a minha pergunta. Sim, manda. Então, eu me pergunto de novo. Qual o valor de uma vida mortal? Nenhuma vida vale mais que a outra. Somos todos iguais. Boa. É isso. E ele fala que a gente vai se ver no momento apropriado. Ele vai embora. A gente ainda consegue lutear a tumba dele, né? Então tem o Elixir do Cultivo Arcano. Um espaço de magia de nível 1. Hum, legal. Elixir da Força do Gigante. Pô, Força vai pra 21. Óleo do Fio Cortante Diluído. Mais um de bônus de dano e rolagens de ataque. E neutraliza a resistência de danos que não sejam mágicos. Ele manda 2 Lingodes de Prada, 66 Ouro e Essência da Alma. Eu vou lá agora descobrir se é ele que vai fazer o Respec mesmo, tá, guys? Eu acho que é ele, tá? Olha, meu baú agora tá marcadinho e cá está ele. É isso, chat. Se minha teoria tá certa... Que tipo de serviço o esqueleto tem? Restauração dos fios entre a vida e a morte, caso tu queira... Tá, eu posso reviver eles. 200 moedas de ouro. Quero alterar minha aparência ou classe. Tá totalmente perdido aqui no meio, tá? E é grátis à vontade? Eu podia ter salva antes. Eu acho que é grátis à vontade, tá? Mano, receta inteiro. Receta inteiro. Receta inteiro. Tá lá. Fez o barulhinho de ouro quando eu cliquei, né? Mas aí não apareceu a cobrança. Só por isso que eu não sei. Cadê meu dinheiro? Não, não pagou nada não. Eu tava com 300inho mesmo. É isso, mano. A gente pode simplesmente... Simplesmente trocar o negócio inteiro. A qualquer momento. Era exatamente o que a gente tava procurando. Vamos de novo pra ver se tem uma cobrança numa próxima. Quero alterar minha aparência ou classe. Faz o barulho de moeda. Eu não sei se eu clicar em confirmar o que vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos cancelar. O meu dinheiro vai continuar aqui, hein? 301. Beleza. Se a gente cancela, não muda nada. Vamos fazer o teste. Antes de arriscar, recetar a build. Bora. Alterar a aparência ou classe. Não, é porque eu não tô confirmando, né? Mas vamos fazer agora o teste, ó. Então agora eu vou virar um bárbaro. Meus pontos de habilidade. Foda-se. Eu vou dar load de qualquer coisa. Confirma. Aí, ó. Ele joga o seu personagem pro zero. Eu tô nível 1. É isso. Eu tô nível 1. E aí você faz os ups aqui, ó. Ele respeita o seu personagem do zero. Aí agora eu virei um bárbaro 2. E aí eu posso só aceitar. E agora eu estou com 200 de ouro. Custa 100 de ouro respeita, tá? Temos a informação aí. Então custa 100 de ouro pra fazer o respeito do personagem. Certo? É isso. Descoberto o caminho. Deixa eu finalizar o vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve pra muito mais conteúdo. Tamo junto. Tô fazendo live todo dia do Baldur's Gate 3 lá na Twitch. E os vídeos vão continuar saindo com o guia aí pra nós. Vambora! Tchau, tchau. Tchau.